São Lucas, São Lucas, São Lucas, São Lucas, E assim, foi uma passagem dele, todo livro dos profetas, dos verdadeiros poetas, nas ressenturas sagradas. E assim, foi uma passagem dele, todo livro dos profetas, dos verdadeiros poetas, dos verdadeiros poetas. E assim, foi uma passagem dele, todo livro dos profetas, dos verdadeiros poetas, 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 dos verdadeiros poet A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.